Existem acontecimentos durante a trajetória de treinamento dos cães border collies dentro do pastoreio com animais que mudam a vida da gente. Eu quero te contar uma história que mudou a minha vida. Quem já está há alguns anos nessa atividade com cães, com cão border collie, fazendo pastoreio de ovelhas ou gado com animais, no meio da natureza, nas fazendas, sabe do que eu vou estar falando. Quanto mais tempo você já está nessa atividade, mais você acumula e coleciona histórias de vida e momentos que mudam a gente de dentro para fora. Esses cães são capazes disso porque eles têm toda uma maneira de ser, uma maneira de viver que acaba fazendo com que a gente queira melhorar, nós mesmos, para melhorarmos como treinadores e termos um vínculo e uma parceria melhor com os cães. E hoje então eu conto essa história para vocês, uma delas, tem dezenas, que basicamente quando eu comecei nas competições há 13 anos atrás, eu assim como a maioria que entra nas competições de pastoreio, provas com ovelhas e gado, eu almejava os troféus, o primeiro lugar, ganhar as competições, seja lá em qualquer categoria, no início quando comecei era mais uma categoria novatos, depois foi até a mais superior. E esse buscar ou ganhar é uma corrida pelo ouro, então a gente se esforça diariamente, vai ter uma competição daqui a um mês, começa a treinar. E três anos já tinham se passado e bastante frustrações, eu tinha ganhado poucas provas até os três primeiros anos, até que eu conheci um treinador sueco chamado Jonas Gustafsson, que é um ídolo meu, é um cara que eu respeito muito no entendimento da mente do Border Collie, a leitura dos vários indivíduos e personalidades que esses cães têm. E numa conversa, no café da manhã de um hotel, no final de um curso que ele estava dando no Brasil, ele me comentou, me pediu aonde eu queria chegar. E eu, então, falei, eu gostaria de ser o primeiro lugar nas provas e ter realmente uma parceria com o meu cão, realmente chegar a um nível muito alto nesse esporte e nessa atividade que me faz bem, me faz sentir bem. Ele disse, o teu teto está muito baixo. E eu, mas como assim meu teto está muito baixo? Eu quero ser o primeiro lugar. Ele disse, o primeiro lugar numa competição é muito pouco, porque, pelo que, se você pensar no que é possível fazer com esses cães, no dia a dia, no trabalho de montanhas, no Reino Unido ou no Brasil ou qualquer lugar do mundo, esses cães no dia a dia, eles são capazes de muito mais do que uma simples competição com regras. Você tem situações infinitas no trabalho do dia a dia com rebanhos. Eu tenho uma ovelha com problema, uma ovelha, seja a ovelha negra, e o dia a dia mostra isso. E no dia a dia o teu cão vai te olhar e vai saber o que você está pensando. E aquilo, quando você souber fazer uma quantidade muito grande de coisas desse tipo, a prova vai ser uma das atividades, uma das, talvez, dez atividades que um cão é capaz de fazer. As competições precisam ter um formato, elas precisam ser limitadas a um percurso e uma forma de você lidar com aquele rebanho que seja possível ser julgada por um juiz. Mas o trabalho no dia a dia, não. Ele precisa ser feito da melhor forma possível. E, às vezes, a regra do dia é diferente do dia anterior. Então, a história é, a partir do momento que eu tirei como primeiro lugar, número um objetivo da minha vida, as competições, o meu teto subiu muito. E eu passei a colocar como primeiro lugar entender a mente desses cães e me conectar com eles, ter uma parceria, um vínculo, técnico, profissional, sentimental, ter eles como amigos, como companheiros do dia a dia no trabalho. Eu comecei a ganhar competições a partir daí. Porque o meu teto subiu muito. As competições começaram a ficar mais fáceis, porque quando você realmente se aprofunda num tema, e eu acho que isso vale para qualquer coisa da vida, mas, tá, se você continua ganhando provas e fazendo competições, sim, só não é o meu número um objetivo. É o número dois. Então, eu nunca mais esqueci que é uma lição de vida. Veja aonde está o seu telhado, porque se ele estiver baixo, a sua cabeça vai bater muito rápido no teto, você não vai conseguir fazer algo a mais. Então, a profundidade de cada atividade, assim como no pastoreio, é que vai te levar a níveis incríveis. Acho que em todos os esportes, os grandes esportistas famosos e bem-sucedidos fazem um esforço muito além do que é a simples competição. Eles fazem esforços físicos, mentais, o jogo da mente e das emoções para ser um grande competidor a nível mundial. Então, esses são os meus objetivos. Entender o Border Collie para também fazer boas competições e me sentir bem nelas. Então, a grande pergunta que eu faço para você e gostaria de escutar aonde você quer chegar? Qual é o seu teto? Com qual profundidade e com qual seriedade você leva as coisas que você realmente gosta de fazer? Aonde você quer chegar? Superficial? Teto baixo? Me conte! Teto baixo? Teto baixo? Teto baixo? Teto baixo?